Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E galera, é o seguinte, hoje saiu a nova skin do cachorro, que na moral, velho, parece o cachorro do Homem de Ferro E quando lança aquele moldezinho lá, aquele voo com o jato no pé, fica igualzinho, mano E além disso, eu montei uma skin do Homem de Ferro de verdade Então a gente tá o Homem de Ferro completo nesse jogo aqui, mano, completo Então se você é novo, já se inscreve no canal, porque tem muita novidade vindo aqui no canal, mano Free Fire todo dia, sempre uma parada muito top E bora pra partida Se liga, rapaziada, já estamos aqui caindo paraquedas E olha o nosso cachorro mecânico agora, do estilo Homem de Ferro de aço E tá combinando com a roupinha, que eu coloquei o mais próximo do Homem de Ferro que eu consegui, tá ligado? Deixa eu ver como é que é que tá essa do Homem de Ferro aí Até que ficou parecida, velho, olha o capacetinho Ah, capacetinho, pá, né, tá ligado? Aqui, olha as armaduras do Homem de Ferro, ó É, até que ficou parecida, é verdade, né, até ficou parecidinho, velho Eu acho que eles já fizeram essa skin aqui pensando, é só o capacete que não é tanto Só o capacete, é, que tinha que ter o do Homem de Ferro já, tá ligado? Mas o resto, mano, passa por alguma armadura do Tony Stark, tá ligado? Passa Aqui, ó, passa demais, Tãozão, passa demais, ó Ah, passa mesmo, hein, Tio? Isso aí é louco, hein? Ó, só voltou a minha casinha de ouro, velho Acho que expirou já o meu passe lá do... Caraca, velho, tem que pegar de novo aí pra ter a casinha dourada, né, mano? Vamos aqui, vamos lançar, ó Dogzinho Mecânico tá aí na função também Ó, tem um cara aqui que eu vou cutucar a cabeça dele, ó Ô, louco Deixa eu pegar uns vagões Tem que estourar o Dogzinho Mecânico, tem que fazer o Dogzinho Mecânico até cair Calma, o Dogzinho Mecânico voa também Ele voa? Pode... Ah, é verdade, pode pá, né? Eita Toma Nossa, já Sobe capa, sobe capa Vai No tampão, no tampão, no tampão do lerdão Mano, essa moto tá me irritando ali, for que tá acelerando, velho Pode ficar chato Aqui, ó, cacete, mano, vai, vai, vai Tem 20 balinhas pra finalizar esse malandro Tem 20 balinhas pra estourar o malandro, mas é o Tony Stark aqui, né, Homem de Ferro, parceiro E costa o cano, nem viu, nem viu, família Nem viu, nem viu Igual o galerinha aqui do Guerra Reconômica Tem que tirar essa bala de 12 aqui Nem viu, nem viu É, sem spoilers aqui, Tão, sem spoilers É, obviamente que eu não sou o cara chato dos spoilers, não, meu Aqui nós é humildade, só simplicidade, tá ligado? Eita, eu sou muito mais essa arminha aqui Pode pá Pega o bagulho direito, né, chata Pega daqui que o bagulho deu uma lagadinha Aí pode pá, pode pá agora Vamos no estilo agora, Homem de Ferro Vai, começa a voar aí, Tãozão Cadê a botinha pra voar? Não, tinha que ter a botinha, mas tiraram a botinha Mano, não sei por que tiraram a botinha Até agora não sei por que tiraram essa botinha Mas o bagulho chave, mano Na moral, por que tirou essa botinha, Tão? É, talvez acho que tenha sido melhor tirar Por quê? Ah, porque imagina, essa campeira numa casinha O cara chega voando Não, mas e daí, mano? Aí o bagulho é louco, né? Esse cara é contocando aqui, ó Eita, deu um tiro só, mano Calma, tem cara pessoal aqui que eu ouvi também, velho Deu um tiro de comando, vai, vai Trocou de vadir Cadê seus amigos? Aqui, ó Aí Meu amigo desse... Tá sabendo bem, hein Tá sabendo bem, hein Mataram ele, mataram, velho Aí, ó Aí eu não posso te perdoar, truta Se roubou minha kill, aí eu pego e descarrego o pente na tua cara Aí descarrega em você, mano Aí descarrega em você Galaria da clock até que veio tranquila, né? Não veio muito cara, veio papapá Nossa, eu quei esse togue do cara, velho E você tá ligado, aqui eu vi, já que você tá com o panelão, tá? Só pra te avisar aqui Vai ter aquele ritual do panelão, aí Eu até conversei com o doguinho aqui, ó Vai, conversa com o seu dogmaicântico Já parou, já, de conversar? Já parou de conversar? Aqui, ó Eita, só na piruleta, mano Só na piruleta Tá combinando com a mim de ferro, assim, tá? Pode pá, mas não esqueça do ritual do panelão, não Bem, 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 bem Ai, caralho Foi de leve, foi de leve Não foi tanto de leve, não Foi de leve, parceiro, respeita que foi de leve E eu que falo que foi de leve Fui eu que tomei o ritual, não foi você que tomei É, foi de leve, aí, porque senão eu podia meter a mão na tua cara aqui Que você caia pro chão É, mete a mão na minha cara Eita, coroninha, salve, coronha Que que é isso, vai? Coroninha, salve, coronha É porque, mano, a coronha é três na moral O item que me deixa mais feliz de achar é coronha Pode pá, então, né? O item que me deixa mais feliz de achar é... Não sei, é M4 Eu tô curtindo M4 Ué, mas M4 sem a coronha, como é que faz? O Imazaki, o homem de ferro já chegou pra descarregar o pente Vamos lá, vamos ver Já tem cara atirando ali? Mas vai pegar e furar todo mundo Vai, só faz a boa, só faz a boa, só faz a presa Aqui, ó, peraí Quase que foi o meu carandão, né, mano? Não, é que correndo não dá pra fazer essa jogatina, né? É, tem que fazer a jogatina do sobe-capa aí Que nem já tá ligeiro, nem já tá malandro, vai Pode ir lançando no cara O cara já sabe que você tá aí também Já sabe que você colou no bonde Pode ir correndo aí que o cara já manda, mano Aí, ó, ó, ó Eita, um matou o outro aqui, velho Mataram, mataram ele Caraca, só os caras roubando o kill, mano Já tá um monte de capa aí, nem entendeu nada Nossa, ó, tem esse aqui em cima Pera, vai Eita Pera que você vai tomar, truta Que isso, velho Esse aqui é o mano que vai tomar bala Quero lançar o hip-capa? Para de se mexer, mano Fica paradinho um pouquinho, velho Fica paradinho Fica paradinho Toma na tampa Eita, parça Emociona não, mano Eita, matou esse cara Caraca, só tão roubando o kill hoje, mano Cara, 98, matou esse cara Só tão roubando o kill, mano Eu vou te pegar, você não vai ser perdoado, truta Caraca, velho Terceira kill que rouba do cara Cara, roubou uma lá Roubou tá aqui, roubou tá ali, mano Não, e o pior Que o cara tá silenciado de cara Não dá nem pra saber Ah, carzinha silenciada, então O cara é pilantra, vai Eu vou te pegar, truta Eu vou te pegar que ladrão aqui Na mão do homem de ferro morre cedo Morre mesmo, tio Morre mesmo Porque aqui nós não temos piedade, não Vai lá e solta só os jatos de bagulho, mano Só os jatos de bagulho Que jato de bagulho, velho É, de luz É laser, né, jato É laser Esses bagulhos aí que os cara tem, né Mano, cadê esse cara, velho Vai, dá um tirinho pra nós saber onde você tá, vai Cadê ele Dá um tiro Mano, esse cara tá me irritando, velho Eu não sei onde ele tá, velho Cadê o pilantra Caraca, silenciado tá Aqui, aqui, aqui Aí, ó Pera Eita, caturro Ô, louco, deu um capa Deu um capa, belga Não deu um capa, não era WM Que isso Deu um capa sim, era cara Ó, o capa aqui Caraca, mano, caturro O cara era car, mano O cara era de carro Calma lá, calma lá Só vou dar um tirinho Pra ele saber que eu tô aqui Pra ele parar um pouco Aí, ó, parou o carro, parou o carro Calma aí que não vai despegar, truta Não vai despegar Aí eu tava torcendo pro cara parar o carro Estourar tua tampa Pra você deixar de ser malandrão Ó o carrinho ali, ó Pera aí que ele vai tomar o sobe capa Vai, então, sobe capa Sobe capa, belga Sobe capa Tá machucado, não vai te ruxar agora, truta Então vai Segura aí, porque vai tomar bala Vai tomar rajada de MP40 Vai subir só na tampa Tá tomando tiro Errou os tiros dele Tá paradão Voltou pro final da casa Tãozica avança Tãozica vai pra frente Tãozica sobe a montanha No estilo Homem de Ferro E é mais uma vez, moleque Vai tomar bala Vai tomar bala Ah, pode par, hein Tá só no estilo ruxandão mesmo Só ruxando na galera E só pegando loot Ó o doguinho aí, mano O doguinho tá parecendo muito Homem de Ferro Até que ficou parecido Não, ficou show, mano Ficou show Tem que respeitar meu outfit É, tá ligado É porque nós temos tantos skins já nesse jogo aí, mano Que se você quer fazer um outfit de alguma coisa Às vezes dá, tá ligado? É, se você quiser fazer do Batman Se pá dá ainda Com aquele Do gatuno É Pode pá, né? Até que Se quiser fazer, sei lá Da Mulher Maravilha Dá também É Da Mulher Maravilha Já não tenho certeza Se quiser fazer do Chifrudão Também dá e só Ah, do Chifrudão Aí tem vários, né tio? Aí tem vários Só skin Chifruda nesse game, mano Todos os passos de batalha É o Chifruda até Passe passado Dá pra fazer logo a fazenda inteira De boi e gado, tá ligado? É, pior que aí Não tem como discutir, não Porque a galera do Free Fire Adora um chifre, tá ligado? Botar um chifre nas skins Tropinho fria A família não recusa, tá ligado? Tá ligado, né? Ó, pode pá, moleque Já que o carinha da cara Estourou meu capa Aí já lançou um novo, né? Porque o cara da cara aí O cara é uma pilantra Mas não sei que isso era car mesmo Era car Porque car no capa de Capa 3 Dá um 9 e 8 De dano Fica com 50 ainda É, eu acho que era Não, mas eu tava silenciado Como é que vou te parar, ó Tira do carro Tira do carro, tira do carro, mano Aqui o bagulho é igual GTA, sabe no GTA? Quando você vai lá, pega o cara assim Puxa pra fora E depois dá uma muqueta Então, é assim que nós faz com o tiro, entendeu? É, só que nós puxamos pra fora Dando bala É, dando bala na cara, né, mano Porque esse aí, velho do céu O cara que ainda é sempre O cara quis travar você Queria travar Não, eu que tentei travar ele É, na verdade o cara tentou Travar também, eu acho É, eu que fui na colisão Eu que tava na maldade Não, você não foi não Porque o cara pegou você de ladinho ainda, ó Você tava de frente Não, eu tava meio de ladinho também Não, você não tava de ladinho não Eu que sou o monstrão O cara, que isso é o monstrão Você tá de carro, o monstrão O monstrão você não tá nem perto de ser ainda Eu que sou o monstrão Ai, não Quem não é monstrão Começa tossir Enquanto eu faço o restauro com o leite É, começa tossir Porque eu tô com a garganta ruim, inflamada Tô tomando remédio Nem sei porque eu tô gritando tanto assim É, tá gritando porque já melhorou Quem tá gritando que já melhorou? Quem tá gritando que já melhorou? Olha a minha voz de Itagara rachada, então Mas tem cara aqui, velho Tem que respeitar, Tãos Tem que respeitar É, o subcapa tá monstro, hein, tio Não sei como até agora não nerfaram esse bagulho Porque na moral Tá complicado, mano Os cara não entende nada, mano Os cara tá de padrão aqui Conseguem lançar a Precisa Nos cara parada É um absurdo isso É, isso assim Na moral, isso é um absurdo, Tãos Parando pra pensar É um desaforo com quem joga na Precisa da mira, é isso Porque quem joga com a Precisa Que tá uma bosta comparada com a padrão, velho Porque na moral, velho Na padrão, antigamente, pelo menos Quando você começa a atirar em um cara Mano, você tinha que subir o capa Tá ligado Na moral e molência Nem sempre dava Agora, mano Você tá jogando na padrão O bagulho já gruda no peito do cara Já pá Sobe Acabou, mano É, pouca ideia Já falou dez vezes que tá apelando Tão sério A galera já sabe Enquanto isso Eu me divirto com isso aqui E dou pá na tampa de todo mundo É, tem que aproveitar, né Já que tá no game, ué Vai ter que usar Já que os caras usam contra nós Nós usamos contra eles É, e usa bastante Nossa, tá aquele rasgar meu carro Tô, tuta Nós é Torre Stark Aí fica, ó Fica osso, né Nós é Torre Stark Nós é monstrão Cadê o cara, véi Opa, apareceu no mapa agora? Aqui, ó Cachorro do man Ei Cachorro Foi o 23 o capa? É uma impressão minha Não sei se foi 7-3 ou 23 É que eu tô meio cego, né Eu também não entendi nada, véi Só sei que eu vou furar aí É Isso aí é de lei, né Isso aí é de lei Calma Nossa Sobe o capa Aqui, ó Não é sobe e capa no... Sobe e desce E sobe e capa no empurra Empurra também, meu Só empurrando, só empurrando Empurra também Já sobe o capa, meu Caraca, na moral Se o Tony Stark aí Tá só como, mano Só tá com a iBot, tá ligado Instalou o pendrive Já tá só pra capa, mano Sem respeito na minha habilidade também Tãozão O Tony Stark tá lá com o... Não é o Jarvis mais É a sexta-feira lá É quinta-feira, sexta-feira Quarta-feira Sei lá qual que é Só sei que é o dia Eu sou o Raiz É o Jarvis mesmo Lá, que tá só mirando na tampa, né Tãozão Tô ligado que tá com assistente aí Tô ligado Só mirando na tampa, né Ó o cara aí Ó o pilantra ali Lá o pilantra, vai Vou pegar ele, então Só lança na cara dele Dronezinho Eita, vou passar o rodetão Passou o rodetão Eita, caramba Foi o pilantra Vai, vai, vai Puxa o capa Rasga Tocou o gelo pra recarregar Segura, segura Segura a rajada Segura a descarga Acabou já, acabou Acabou, não tem lugar Ó, mano Esse cara aqui Eu já tava até cantando Vai passar a roda Ele pegou e tacou o gelo É, o cara foi pilantra Não pode fazer isso aí, não Mano, a gente tá com a gelo aí na 0,6 Eu já tava até puxando do fundo da alma Vai passar a roda Ele pegou e me Ele cortou a brisa, então Cortou a brisa com o gelão dele, mano Cortou Gelou a brisa Gelou a brisa Gelou a brisa Que piada bosta, véi Depois dessa Vambora daqui, então Chega Você que vai embora Chega, chega Eita, aleluia Chama o cara, véi Finalmente, mano Depois de rodar 10 vezes aí Essa safe Diminuir 10 vezes Vai, então Só explora o cara Eita, cara Tá com o gelo Pera que eu pulo a cerca, ó Pula a cerca Pula a cerca Aí ele vai vazar Vai, pega um capa Pega um capa assim Eu achei que não dava pegar Se pegar o capa é mesmo Tem que tacar a granadinha, ó Uma Duas Só no rebote Três Agora, agora Agora ele vem por aqui, então Se liga na jogada É Cadê o cara? Ó, tô mudando a granada aqui, ó Ah Só na jogatina, meu Só na jogatina Que que é isso? Pera aí, ó Que ele vai lançar também, ó Cachorro voa do Tony Stark Ah, cachorro Só no estilo dançante, mano Tchau, tchau, tchau